Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é do outro dia saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até deito com outra pessoa pra te esquecer Mas tudo é do outro dia saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Oh, meu delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Tô parado aqui na beira Todo tempo de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E a desgramada pisa Tô parado aqui na beira Todo tempo de beira de estrada Celular sem sinal de internet A saudade hoje tá bloqueada Aqui, bebe cerveja no copo de requeijão Lugar perfeito pra quem tá sem coração A trilha sonora dos abandonados É por conta do fulano e seus teclados E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida E quando toca a pisadinha Esse toquinho me judia Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida Eu lembro que ela pisa, pisa na minha vida É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só com o brancelho o quê? A unha tá ok Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só com o brancelho o quê? Unha tá ok Brota no varão pro desespero do seu ex Brota no varão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só um bracelho o quê? A unha tá ok Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só um bracelho o quê? A unha tá ok Brota no varão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só um bracelho o que? A unha tá ok Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só um bracelho o que? Unha tá ok Brota no varal pro desespero do seu ex Brota no varal pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo tá ok, marquinha tá ok Só um bracelho o que? A unha tá ok Cabelo tá ok, marquinha tá ok Sou um brancelho o quê? Munha tá ok Brota no varhão pro desespero do seu ex 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 Cê lembra daquela menina Que sentava na beira da esquina Pois é, ela apareceu Eu sempre fui louco por ela Eu me amarro no jeitinho dela Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava sequer Nenhum motivo seu Mas eu acreditava No poder das palavras do seu O seu amor é meu Vem cá, menina bonita Que me abraça, me beija, me aceita Que eu, que eu sou todinho seu Eita no meu colo, menina Olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Cê lembra daquela menina Desentava na beira da esquina Pois é, meu coração tremeu Eu só não esperava Que você já me amava sequer Nenhum motivo seu Eita no meu colo, menina bonita Olha as estrelas lá em cima Olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Eita no meu colo, menina Olha as estrelas lá em cima Pois é, meu coração tremeu Vem cá, menina bonita Eita no meu colo, 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 menina bonita A maquejada começou e o paredão tocando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar Celular não sai da mão e o papo da boca E o vaqueiro capa louca pra escolher quem vai pegar Doutora grande não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão entorta, adivinha quem ganhou Ou novinha me escuta, sai logo dessa impressão Monta aqui no meu cavalo, vamo ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai ficando rebolando no galope do papai A vaquejada começou e o paredão furgando A mina tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca pra escolher quem vai pegar O touro é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e toca, adivinha quem ganhou Ô novinha me escuta, sai logo dessa impressão Volta aqui do meu cavalo, vamo ali fazer amor E monta logo vai, monta logo vai Vai quicando rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai ficando rebolando no galope do papai Beba mais, beba devagar, menina viva Beba mais, beba devagar, menina viva Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar Ela é independente, curte a vida livremente Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer barriar Ela é independente, curte a vida livremente Ela não resiste o som grave de um paredão É novinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Ela não resiste o som grave de um paredão Ela não resiste o som grave de um paredão É novinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perde o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba divaca, menina, beba Beba mais, beba mais Ela não resistiu, sou grave de um paredão É novinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perdeu o juízo Mas o copo tá na mão Ela não resistiu, sou grave de um paredão É novinha, mas domina a situação Desce até o chão, ela perdeu o juízo Mas o copo tá na mão Beba mais, beba divaca, menina Beba mais, beba divaca, menina Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba divaca, menina Beba mais, beba divaca, menina Beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, vai! Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu a minha parte e ligou preocupado É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Tome de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, no cante já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier, Tiago Barros que me espera Eu não tô me reconhecendo, tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu a minha parte e ligou preocupado É que agora só penso em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Tome de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, no cante já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Dorme de coxinha, nem pisar em festa, Deus me livre, mas quem me dera Mostra foto junto, no cante já era, Deus me livre, mas quem me dera Eu tô com pressa, se você vier, meu coração te espera Eu tô com pressa, se você vier, Tiago Barros que espera No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você disse, vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando, só metade do que eu te amo É uma cilbeira atrás da outra É quem divide seu corpo e sua boca Na mão que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma cilbeira atrás da outra É quem divide seu corpo e sua boca Na mão que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma cildeira atrás da outra E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando a verdade do que eu te amo É uma cildeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Acabou que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma cildeira atrás da outra Tem que dividir seu corpo e sua boca Acabou que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante Música Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse ela me contou Seu passado de aventura onde ela passou Música E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde com ela me cassei Música Mas um dia sem motivos ela me falou Música Vou embora desta casa e do seu amor Música O teu pão em tua casa foi que eu fiquei Música Era uma tarde tão triste quando ela partiu Música Na curva daquela estrada ela então sumiu Música Era como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Música Fazia um dia bonito quando ela chegou Música Trazia no rosto as marcas que o sol queimou Música E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Música Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Música Como se me conhecesse ela me contou Música Seu passado de aventura onde ela passou Música E eu sem nenhum preconceito Com amor lhe aceitei Música Um mês e pouco mais tarde com ela me cassei Música Música Mas um dia sem motivos ela me falou Música Música Vou-me embora desta casa e do seu amor Música Música Pra dizer mesmo a verdade eu nunca te amei Música 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 Na curva daquela estrada ela então sumiu Música Era como folha seca Que vai onde o vento quer Música Me enganei quando dizia Tem uma mulher Música Música Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Música Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Música Hoje eu saio pra rua e não sei pra onde Música Hoje eu não tô pra ninguém eu só quero você Música Música Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Música Música Tô morrendo de saudade querendo beber Música Música Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Música Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou bolsar É muito tarde a chuva desabou Música Liga lá em casa Conte uma história para uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Música Música Tiago Barros ao vivo Meia um nove nove meia treze quatro quatro cinco dois Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Música Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Música Hoje eu saio pra rua e não sei pra onde Música Hoje eu não tô pra ninguém Eu só quero você Música Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Música Tô morrendo de saudade querendo beber Música Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vão saber que eu estou na farra Mas se alguém ligar eu não posso atender Música Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel eu vou pousar É muito tarde a chuva desabou Música Liga lá em casa Conte uma história para uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina E estou de fogo e meu carro quebrou Música Quem cai uma vez vai cair três Sabe que eu tô caindo Pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Música Quem cai uma vez vai cair três Sabe que eu tô caindo pela décima vez E quando eu decido que vou te esquecer Se fala que me ama só pra me prender Se você sente esse amor do tanto que cê sabe fazer Se me der esse amor do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Você fica milu, milu, miludindo E eu fico nu, fico nu, bar caído Música Meu ex amor se não for perde muito Nem me outra chance pela última vez Ou só os apelos de quem canta e chora Porque seu ex agora não quer ser mais ex Mas comigo um final de semana Em uma cabana presa em meus abraços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira doer em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira doer em outros braços Música Com o geólogo do seu coração Quando eu marco a ponta no seu ponto G Música Deixa meu corpo aquecer teu corpo Recebo títulos de minha mulher Quando é possível Quando é possível o caso impossível Você será possível se você quiser Jorou por Deus que se ouviram sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Tiago Barros Salve 619-9613-4452 Música 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 Música